Muito bem, amigos, nessa questão a gente sabe que o logaritmo da raiz quadrada de 0,1 é igual a x. E o que o enunciado pede? Ele pede que a gente calcule x². E aí, como que a gente vai fazer isso? Existem várias formas, veja só uma delas agora. Eu vou começar calculando o valor de x, depois eu elevo x² no final. x é igual a esse logaritmo aí, beleza, tranquilo. Mas a base dele não está indicada. Quando a gente tem assim log e a base não está indicada, é porque a base é 10. Agora, bem aqui eu tenho uma raiz quadrada, a raiz quadrada de 0,1. Ótimo, vamos trabalhar com isso, vamos simplificar essa expressão aqui. A base a gente já sabe que é 10. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 0,1. Isso é o mesmo que 0,1 elevado a 1 meio, desse jeitinho. Lembre-se que quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente pode transformar para a forma de potência com expoente 1 meio. Agora, esse expoente aqui, ele pode cair aqui para trás multiplicando. É uma propriedade dos logaritmos. Então, a gente fica com 1 meio vezes o logaritmo de 0,1. Aí, eu não preciso mais dos parênteses. Na base, 10. Agora, você sabe muito bem que 0,1 é o mesmo que 1 décimo. É o mesmo que 1 sobre 10. Então, a gente fica com o logaritmo de 1 décimo, assim, na base 10. Cara, isso vai ficar bom demais. Porque 1 décimo, eu vou te dizer, 1 décimo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Isso aqui, 1 décimo é 10 elevado a menos 1. Isso está na base 10, né? Ótimo. Quando o logaritmando é uma potência, e a base dessa potência é a mesma base do logaritmo, o resultado daquele logaritmo vai ser o expoente que você tem bem aqui. Então, o resultado disso vai ser 1 meio vezes, quanto? Esse expoentezinho aqui, ó. 1 meio vezes menos 1, que dá quanto? Dá menos 1 meio. Mas, calma que ainda não terminou. Então, isso aqui é o valor do x. O que a gente quer? A gente quer x ao quadrado. Ah, mas se o x é menos 1 meio, fica muito fácil. O x ao quadrado vai ser menos 1 meio, assim, entre parênteses, ao quadrado, né? Agora, fica o mesmo que menos 1 meio vezes menos 1 meio. Portanto, vai ser positivo. Uma vez 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Então, vai ser positivo, vai ser 1 quarto. E o item correto é o item B de bola. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 98726-5376. Aí a gente pode combinar o valor da aula e fazer o agendamento. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!